Ora bem, dançar faz um bocadinho de suor, mas às vezes o suor e a transpiração são verdadeiros problemas. É sobre isso que vamos falar agora com o Dr. André Dourado. Às vezes tornam-se bastante ingómodos e um problema complicadíssimo, não é André? Exato, Débora. Que soluções naturais é que nós temos para isso? Temos várias soluções naturais, mas é muito importante primeiro identificarmos o porquê da transpiração excessiva. Débora, muitas pessoas transpiram imenso. E é um suor que se nota que é atípico. Ou seja, mancha a roupa, depois nunca mais sai da roupa, é mesmo muito complicado de gerir, não é? Mas também podemos notar muitas vezes esse suor, que é um bocadinho exagerado. Até mesmo as pessoas queixam-se que as mãos estão sempre demasiado úmidas, sempre demasiado transpiradas. Sim, sim, há pessoas que têm constantemente isso. E uma das razões principais por que as pessoas se suam mais, não tem apenas a ver por que está mais calor, porque pode acontecer até no inverno, tem a ver muito com o nível de stress em que estão submetidos. Quanto mais estressados nós estamos, mais tendemos a suar. É? É uma reação natural. Mas esse suor das mãos tem sempre a ver com stress? Tem muito a ver com stress. Ah, pensei que era uma glândula qualquer entupida. Não. Não, pensei mesmo. É uma reação... Isto também o que eu estou dizendo é um disparate, podia ser. Podia ser, mas... Aparentam estar calmas, não é? Exatamente. Isso é o problema, que aparentamos muitas vezes estarmos calmos, mas não estamos. Então eu tenho um amigo, estou a pensar no meu amigo, que está fora do país, que é o Cafi, que felizmente não me está a ouvir, que eu sou a revelar um problema dele, que está sempre com as mãos assim. É muito comum. Está sempre estressado? Pode estar num stress, ou seja, num nível de simpático de alquimia muito elevado, ou seja, quer dizer que os seus níveis de stress latentes são sempre bastante acima do normal. Está bem. Uma reação típica, quando nós estamos estressados, quando nós estamos num estado chamado de alerta, o corpo tem várias reações físicas. Foi como eu fiquei agora, porque lá o estado de saúde do meu amigo, fiquei cheio de calor. Então é normal que começamos a ficar com as mãos úmidas, por exemplo, quando vamos falar em público, quando vamos ter uma apresentação, é normal que as pessoas sentirem que estão a ficar com as mãos mais suadas. O primeiro encontro. O primeiro encontro. O segundo e o terceiro e pronto. Exatamente. E depois as começamos a relaxar e as mãos deixam-me suar tanto também. Pronto. Portanto, isso é uma reação muito normal de quando estamos mais estressados. Mas então convém detectar a causa, não é? Que é para ver se corrigem o problema na origem. Exatamente. Pronto. E há outras razões pelas quais também podemos suar mais, que é que temos com peso a mais. Pois. Isso faz um bocadinho feito estufa e isso suamos mais também. Uma das soluções que podemos ter por essa situação da Évora e uma das pessoas mais antigas é esta planta que eu trouxe aqui, que cheira muito bem. Passeira, já cheira é há bocadinho. É uma planta muito perfumada. Há quem tem uso em culinária. Não sei se o nosso chefe já utilizou ou não. Mas é uma planta conhecida por salva. Ou salvia. Salvia. É uma planta muito interessante e que podemos fazer em chá. Eu vou só aqui exemplificar para vermos como fica a cheirar tão bem. E a vantagem da salva é que ela ajuda a baixar a transpiração excessiva. Mesmo que seja num chá quente. Exatamente. E devemos beber como chá quente ou frio, se quisermos. Algumas vezes por dia, umas duas ou três vezes. Ela tem um efeito também relaxante. Funciona um pouco como ansiolítica, baixa um pouco o nosso stress. Mas também tem outras propriedades que baixam a transpiração. Que cheirinho. Daí que ela é muito utilizada, não só para homens e mulheres que tenham com bastante stress e que suem demasiado do corpo, mas usa-se muito também para as mulheres que estão na menopausa e suam mais também. Exatamente, aqueles calores repentinos. Exatamente. Por essa razão mesmo, também devemos aconselhar que as pessoas que façam terapia hormonal ou tomem a pílula, tenham muito cuidado com este tipo de chás, porque podem interferir. Pois. Ou seja, se não fizerem nenhuma medicação, não há problema nenhum. Se fizerem medicação, tem que ter cuidado ao perguntar a alguém que saiba, não é? Exatamente. Mostrar a medicação e ver se pode conjugar ou não. De resto, é um chá muito seguro. Se não fazemos qualquer tipo de medicação, é ótima a solução para quando suamos bastante das mãos ou do corpo, não é? Ok. Fácil de encontrar? Fácil de encontrar. Pronto. Isto é para ir tomando ou para tomar as situações pré-stress? Devemos ir tomando quando estamos nessas fases em que transpiramos mais e temos um suor também mais intenso do corpo. Há uma coisa engraçada, no outro dia estava a conversar, já não sei com quem, até foi com a Laurinha, com o nosso chá diário, sobre as pessoas que bebem chás muito quentes em temperaturas muito elevadas. Por exemplo, quando chegas a Marrocos, que levas aquele bafo calor, servem-te logo um chá muito quente, não é? E os turistas às vezes dizem, mas que disparate, que perfeito disparate, não é? Exatamente. Mas isso tem uma explicação. A explicação que eles dão, e que parece fazer alguma lógica, é que se está quente, então bemos chá quente, que é para não haver muita oscilação de temperatura e não obrigar o corpo a gastar mais energia. Então bebe-se, já não está a temperatura ambiente, ou o mais próximo, que é para não haver tanta oscilação. Pronto, muito bem. Bom, eles lá sabem, vivem no calor. Sim, sabem lidar melhor com calor do que nós, não é? Muito bem. Portanto, esta é uma das soluções, salva. Salva. Salva ou Sálvia. Ou Sálvia, fácil de encontrar também. Em Portugal diz Salva, em Espanha diz Sálvia, mas é muito comum usar o nome Sálvia. Eles usam muitos is, é graças, é tudo, é tudo cheio disso. Muito bem. Débora, outra causa do suor, principalmente quando suamos e temos um suor muito intenso, com um cheiro muito desagradável, é muitas vezes aquilo que nós comemos. Porque o nosso suor é também um espelho da nossa urina. Portanto, é uma forma de nós deitarmos para fora aquilo que fumemos, que não interessa. Exatamente. Por isso, se nós suamos muito, também, ou melhor, o nosso suor tem muito o reflexo daquilo que nós nos alimentamos. Portanto, também vamos reparar que as pessoas que têm uma dieta mais vegetariana, ou mais rica em verduras, em fruta, têm um cheiro menos intenso. É. E as pessoas que comem muito mais carne, que são mais carnívoras, ingerem mais proteína, têm também já um cheiro mais intenso, mais forte e mais agradável. Já podemos, muitos de nós já reparamos no ginásio, que aquelas pessoas que bebem muitos batidos, ingerem muita proteína, têm um cheiro sempre mais agradável. Perdão, nunca tinha pensado sobre isso, para dizer que era portar um espaço fechado, ali com muita gente, calor. Tem muito a ver com o que comemos. As pessoas que comem mais proteína, têm já também um cheiro mais intenso. Ok. Porque acabam por libertar mais... Estás-te a ver que tu não gostas, pela tua cara foste transparente. Claro. Acho que é desagradável. É, ninguém gosta. E nota-se porque o seu produto, ou a excreção, os resíduos da proteína, são demasiado maus cheirosos. Ok. Então, deitam-se um cheiro mais forte. Então, para essas pessoas que vão para o ginásio, estou brincando. Um bom detox. Um bom detox, exatamente. Portanto, podemos fazer aqui um detox, como fizemos noutros programas, que podem hoje em dia ver no meu site, no site do Porto Canal, os programas dedicados ao detox e veem lá soluções. Senão, encontrar alguns chás também que há para detox e beber um cházinho detox para ajudar o corpo a limpar mais a urina e o suor. Então, tem que fazer isso várias vezes, não é? Como vai fazer entre um mês ou dois. E intercalando com um bom banho. Sim. E um banho também ajuda, com certeza, Francisco. Intercalando com um bom banho. Pronto. Quando cheiramos mal do corpo, portanto, o melhor é fazer uma boa detox e se tivermos bastante stress, usar também o nosso chá de sal. Ok. O doutor, às vezes, quando chega a esse ponto, se calhar, até o melhor, era começar a tratar da alma porque o corpo está perdido. Ainda há algumas soluções para o corpo, Francisco. Ah, pois é. Não, nós estamos a brincar, mas olha que há pessoas que têm problemas, há alguns adolescentes, depois na fase em que ainda têm as hormonas assim, um bocadinho a encontrar ali o seu lugar, têm muitos problemas com o suor e têm grandes complexos. Não vestem camisas, não vestem roupas justas, porque ficam muito complexados com o suor. Claro. Portanto, estamos sempre aqui a levar para o lado a brincadeira, mas estas soluções são mesmo para levar a sério, não é? Sim. E são boas soluções, aquelas que já falamos até agora, parecem adolescentes. O controle da proteína, que tipo de alimentação fazem, que mais verduras, usar chás detox ou necessário, ou então o chá de salva se for uma causa mais relacionada com o stress. Ok. Soluções para apaziguar o mau cheiro, então, um desodorizante natural. Eu trouxe aqui esta pedra, conhecida por a Luhmann. Ai, parece-me uma tampa. Ou pedra, ou cristal desodorizante. Ah. E é um cristal, uma pedra, que podes ver. E é muito delisado por... Não cola nem nada, estava a evitar tocar, pensei que isso colava. É muito delisado, deve-se para pessoas que querem um desodorizante mais vegano, mais amigo do ambiente, ou mais natural, e usam-se muito então este tipo de solução. Isto é só passar na pele? É só passar na pele. Malha-se um pouquinho, passa-se na pele. O meu pai usava essa pedra para passar a seguir ao barbeado. E também dá para isso, Francisco, é verdade. O Luhmann dá para passar na... A Luhmann? A Luhmann, que nome que ela tem. Para apaziguar a pele também. Para apaziguar a pele depois da barba, como aftershave, mas também como desodorizante. Portanto, é um desodorizante natural, não liberta cheiro, apenas ajuda a apaziguar então os maus cheiros que a pele liberta. Ok. Não vai impedir a transpiração. Vamos transpirar igual, mas não vamos ter tanto cheiro ou não vamos ter cheiro ao Luhmann. E se encontra a sonde? Dietéticas, hervanárias... A Luhmann. É bastante comum, é uma solução muito antiga de desodorizante. Tem décadas, se não séculos. E como nós estamos a voltar à base, mais vale darmos estas indicações também. Há muita gente que já conhece o Luhmann, é uma solução muito antiga, já conheço há uns 10 anos esta solução. Eu não, nunca ouvi falar. Já usei também, a vantagem é que dura muito tempo. Uma pedra como esta é capaz de durar um ano de aplicação e tem o preço de um desodorizante comum. Ok, muito bem. É bastante económico e é bastante natural também. Não tem parabenos, não tem corantes, não tem álcool, não tem nada. Ó Débora, ó André, eu gostava de colocar aqui uma questão. Eu utilizo um desodorizante. Mas eu vejo no supermercado a maioria dos produtos que existem ali não são desodorizantes, são desodorizantes antitranspirantes. Eu acho que o antitranspirante, ao fazer com que as glândulas não segreguem a transpiração, não nos está a fazer grande bem, pois não. Eu sou da mesma opinião que tu, Francisco. Acho que é importante usarmos desodorizantes, mas devemos ter cuidado com os antitranspirantes. Eu acho que esse ato de bloquear a transpiração é contra a natura, não faz bem. A pele necessita de excretar água ou sais, ou seja o que for, precisa de suar. Portanto, é importante que isso aconteça. Há muitas pessoas que se queixam de facto, e por acaso também me acontece isso comigo, que quando se usa um antitranspirante a pele fica irritada, fica vermelha. Portanto, é incomodativo para a pele essa ação. É sempre mais natural, seria ser mais correto, usamos desodorizantes e não antitranspirantes. Porque bloquear a ação da pele durante 24, 48 horas, não deverá ser muito bom. Porque chega uma pele somente seca e não sei o que, não é? Exatamente, irrita a pele, a pele necessita de se tratar. Mas pior que tudo, é cheirar mal. Sem dúvida. Está a brincar. Pronto. Por último, Débora, se quisermos uma situação mais bem cheirosa, porque isto não deita qualquer cheiro, é utilizamos os nossos óleos essenciais. Já usei aqui várias vezes. Esta caixinha é o que eu te digo, valor. Tem a caixinha. Para quem gosta das soluções naturais, aqui tens tudo. Exatamente. Se tens é que saber combinar. Podemos ir colecionando alguns em casa, comprando um atrás do outro e juntando. Eu poderia fazer o seguinte, poderia pegar, por exemplo, aqui num pouquinho de... Aloe vera. Não é? Não é preciso muito. Para aplicar-se debaixo da axila, que funciona até como um hidratante, e escolher um óleo essencial que eu gosto, não é? Por exemplo, aqui o 40, se não me engano é o sândalo, que é um cheiro bastante masculino. Sim, é fácil. Os almas costumam gostar bastante. Então, colocar uma gotinha, se eu comprar numa hervenária, já vem com conta-gotas incorporado. É mais fácil. Estou aqui a fazer um circo no meu ouvido, cheiro a masculino, cheiro a cavalo. Mas este cheiro é muito bom, não é cheiro a cavalo. Oh pá, este não cheiro a cavalo. Sândalo é muito utilizado em perfumes masculinos. É uma das licenças mais utilizadas. E depois é só aplicar e ficamos com um cheiro perfumado. Ou seja, deixa transpirar na mesma, o cheirinho é que é melhor. É melhor. E funciona como um hidratante. E até para odorizar, por exemplo, os pés, para andarem sempre bem, dizer, os odorizados, podem usar um derivado do sândalo, que é as sandálias. As sandálias também. É verdade. Oh Luís, quando o Luís está no meu ouvido, devia ter a câmera lá em cima, que dizia o Olá Maria, que eles estão sempre aqui a dizer coisas no meu ouvido que apetece-me partilhar. Ele diz, como é que eu pego no pires e meto abaixo de baixo? Muito simples. Coloca os dedos e depois passa debaixo do braço. Oh pá, uma pessoa nunca sabe para o que está guardada. Fazer assim estas imagens naturais. Outra solução, Débora, não é mais eficaz porque a água não se... Os óleos essenciais não se dissolvem na água, mas funciona. Eu coloquei aqui dentro... Para quem tem o suor, por exemplo, moderado. Exatamente. Dentro deste fachinho coloquei um bocadinho de água, coloquei algumas essências que eu gosto, depois é só aplicar, não é, na pele. Vai ter um cheirinho agradável. Sim, cheira bem. Cheira bem. Cheira aquilo que eu coloquei que é cipreste e sândalo, porque são seres mais masculinos que ajudam a cortar com as odoras desagradáveis e também têm uma certa ação relaxante sobre a pele. Ok. Mas é um bocadinho depois ao gosto de cada um. As pessoas, imagina, quem usa desodorizante e depois é um grande desconforto saber que se está sem desodorizante, vai transpirar, vai incomodar as outras pessoas, não é? Pode-se usar desodorizante e fazer estas coisas da mesma, para um cheirinho? Claro que se pode, mas poderemos simplesmente usar a pedra ou se quisermos ter um cheirinho no final, aplicar um óleo essencial. Hoje em dia até temos alguns odorizantes de Roll-On que vêm com óleos essenciais. Ah é? Exatamente. Tem este perfume, é natural, tem uma ação também antibacteriana e antifúngica. Olha, está aqui um cheirinho, pois é, isto já é mistura de tudo. Exatamente, o sândalo que dá este cheirinho agradável. Ok. E todos os óleos essenciais que me têm esta ação antibacteriana e antifúngica, ajuda também a prevenir que este cheiro vá ficando mais forte, porque as bactérias e os fungos da pele acabam por intensificar e tornar o cheiro mais agradável também. Claro que sim, de qualquer forma terminamos como começamos, convém sempre saber a causa, não vá ter algum problema, alguma coisa hormonal, alguma glândula mais entupida, não sei que problemas podem estar por trás do suor excessivo. Ficam aqui algumas soluções naturais. Podem e devem sempre ir ao site do Dr. André Dourado, porque todas estas dicas e muito mais, já percebem que ele é um poço de sabedoria nesta área, portanto, todas estas dicas e muito mais estão sempre no site do Dr. André Dourado, que nós vamos passando em rodapé. Exatamente. Não é? Tem lá tudo. Tudo. Já vi, para grávidas, para não grávidas, dos portistas, para quem cuide de si, no fundo, não é? Para todos, não é? Exatamente, para toda a gente que quer saber um pouco mais de como cuidar de si, da família e de ser mais feliz e saudável. Muito bem. E na próxima semana, continuamos com este tema, vamos falar de um tema ainda mais nauseabundo, que é o mau cheiro dos pés. A sério? Pronto. Alguém tem, é um trabalho sujo. Mas alguém tem que o fazer. Mas alguém tem que o fazer. Exatamente. Pronto, está bem. Vamos ver como é que podemos resolver essa situação. Resolver mesmo o atenoar. Resolver essa situação. Boa. De forma também bastante caseira, com soluções às vezes que temos na cozinha e que é até desconhecendo. A sério? Verdade. Pronto. Para a semana acabamos com o mau cheiro dos pés, desta vez começamos por cima. Um beijinho, André. Um beijinho, que é para a semana. Doutor André Dourado, aproveitem para fazer uma pesquisa e acompanhar o blog do doutor André Dourado. Ora bem, isto agora não combina nada, mas tem de ser. Nós vamos para a cozinha agora fazer ali um ceviche de rubal, num rubal com 2 quilos, um rubal enorme com o chefe de ouro.